Música Veículos que transportam pessoas em tratamento dialítico ou quimioterápico estão isentos de pagar pela travessia em balsas ou ferryboats. É o que prevê lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador. Além de reduzir custos para quem faz o tratamento, a medida diminui os gastos com o uso de ambulâncias. Para garantir o benefício, os veículos precisam ser credenciados pela Secretaria de Estado da Saúde. Música Música